Eu vou usar o esmalte agora, vinho fashion, é uma única camada. Única camada você tem que saber pintar, peraí, meio, fora, ó, você vai indo em carreiras com ele, senão ele vai manchar. Pronto, agora vamos esperar esse esmalte secar. Agora com o esmalte preto, rapidamente eu vou esmaltar essa unha, vou pegar o meu papel alumínio que eu amassei e vou colocar aqui nesta unha, sem mexer o papel alumínio, ele não pode escorregar. Agora eu tiro. Vou ter esse efeito. Vamos esperar secar um pouco essa unha. Agora eu vou fazer uma espanholinha branca. E nesse pequeno espaço eu vou fazer um craquelê. Uma florzinha de canto em craquelê. O craquelê a gente tem que fazer com esmalte bem molhadinho. Que no caso é o branco. E as de mãos de baixo, elas tem que estar secas. E agora eu vou fazer uma rendadinha aqui. Tem que ter paciência com o craquelê. Com paciência ele fica bem bonito. Limpando sempre o pincel ponta de agulha, pra não ter qualquer problema com o trabalho. Agora, como a caneta pega strass, eu vou colocar um strass aqui. Essa é uma técnica bem diferente também. Que é um craquelê com uma francesinha, com uma unha no alumínio. Vou aplicar aqui o esmaltinho color, porque eu vou depositar um strass nessa unha. Coloquei o strass. E a unha está pronta. Pra você que gosta de esmalte vermelho, fica aí a sua opção. A unha está pronta. A CIDADE NO BRASIL